Danilo e Raíssa são casados há sete anos e sempre desejaram ter filhos. A realização do sonho veio há três meses, com a adoção de um casal de irmãos. No começo a gente visitava todo dia por uma hora, foi ampliando um pouquinho esse horário, levando para, mediante autorizações da equipe de psicologia da Vara, levando para passeios em locais próximos, até que eles puderam vir conhecer a nossa casa, pernoitar e ficar com a gente até hoje. O casal precisou esperar quatro anos para conseguir adotar. No meio do caminho vai dando um desespero, porque parece que a hora nunca chega, parece que seu filho nunca chega. Quando a gente recebe a ligação da Vara, você fala assim, olha, a gente tem um casal de irmãos para apresentar para vocês. Eu falo, ah, tá bom, vou falar com o meu marido. É uma coisa que você espera tanto e há tanto tempo que quando acontece, você não sabe como é que age, fica meio no susto. O quarto de hóspedes aqui da casa do Danilo e da Raíssa agora é o quarto dos filhos. Cheio de roupas e brinquedos. Mas o processo de adoção não foi fácil. Eles passaram por muita demora e burocracia. E é justamente para ajudar famílias como essa que o Ministério da Justiça abriu um debate público sobre as regras de adoção. Já temos sete anos desde a sanção da lei de adoção. De lá para cá podemos acompanhar a implementação e observamos alguns pontos que necessitam de aprimoramento. Há muitas propostas já no Congresso com alterações nesse sentido. E a gente resolveu juntar um grupo de especialistas que trabalhou um texto preliminar e que está agora disponível para debate e contribuição da sociedade. A ideia é que depois dessas mudanças, mais famílias como a do Danilo e da Raíssa possam estar completas e felizes. Você morre de cansaço, tem duas pessoas e eu ponho a casa abaixo, fazendo, jogando, tem brinquedo pela casa inteira. Mas quando chega a noite e te dá um beijo, dá um abraço de boa noite, aí sim, aí tudo fecha, tudo vale a pena. Então, né?